Eita, olha só isso aqui. A Raquel Cheira Zard não gostou e rebateu uma crítica de um hater que falou que ela não deve mais opinar sobre a Fazenda. Ele falou que não quer que ela opine sobre a Fazenda já que ela saiu do reality, ela não tem nada a ver em estar se metendo. Olha só o que ela disse aí. Então assim, um ponto é, qualquer pessoa tem o direito de falar sobre o seu reality show favorito. Eu também tenho o direito de falar sobre o meu reality show favorito, até porque até bem pouquinho tempo eu estava lá dentro, entendeu? Mas não só eu quero falar, como as pessoas aí fora querem ouvir. E eu sou contratada do Kawai também, é uma terceira razão, para falar da Fazenda, gente. Então não adianta tentarem um Cala Cheira Zard, porque aqui é Fala Cheira Zard, eu falo o mesmo. Apesar dos haters, apesar do que for, eu vou continuar hablando. Estou aqui para isso, estou sendo paga para isso também. E aí, você está do lado de quem nessa treta? Do hater ou da Raquel Cheira Zard? Você acha que ela deve continuar opinando sobre a Fazenda, pois é uma coisa normal? Ou você acha que ela deve parar e esquecer o reality? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esquece de deixar o like no vídeo. E aí E aí